O jornal carioca O Globo tem sido um dos veículos de comunicação mais críticos, para dizer o mínimo, ao presidente Bolsonaro. Em seus editoriais, o governo só merece ataque. Além disso, as pautas ditas progressistas encontram forte apoio no jornal. Não obstante, até O Globo já se deu conta dos riscos do ativismo judicial em nosso país. No seu editorial de hoje, o jornal ataca Bolsonaro, na abertura, uma vez mais, como se ele fosse um grande perigo para a nossa democracia, sem apresentar nenhuma evidência concreta. Mas, em seguida, passa a demonstrar receio com o crescente arbítrio supremo. Eu vou ler alguns trechos do jornal e os meus comentários em seguida. Outro risco para a nossa democracia, porém, tem passado despercebido, diz o jornal. É mais insidioso e permanecerá entre nós mesmo que ele perca a eleição, Bolsonaro, e transfira o poder ao sucessor. Trata-se da politização do Supremo Tribunal Federal. A corte, que deveria manter-se equidistante e alheia às paixões, parece a cada dia mais contaminada pelo noticiário, como se devesse prestar contas à opinião pública, não à lei ou à Constituição. Vamos lá. Na verdade, esse risco não tem passado despercebido coisa alguma. Basta lembrar do dia 7 de setembro, quando milhões de brasileiros foram às ruas pedir justamente respeito à Constituição. Os bolsonaristas apontam para esse perigo faz tempo, mas acabam sendo ignorados ou demonizados pelo próprio jornal, como se fossem golpistas. Vamos lá. O ministro Luiz Roberto Barroso deu até prazo para o governo tomar providências nas buscas do indigenista e do jornalista desaparecidos na Amazônia, como se isso tivesse algum poder de acelerá-las, ou algum cabimento. O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, se esforça para desvencilhar-se da desavença insólita que ele próprio alimentou com os militares em torno das urnas eletrônicas. E o ministro Gilmar Mendes teve, nessa semana, de reafirmar o óbvio, dizendo que o Supremo não é, abre aspas, partido de oposição ao governo. Não é mesmo e nem jamais deveria ser, diz o jornal. Antes tarde do que nunca, né? Esses exemplos, entre muitos outros, são justamente aqueles apontados pelo próprio presidente Bolsonaro, que é tratado como um golpista pelo jornal carioca. O fato é que boa parte da velha imprensa vem passando pano para esse abuso de poder, justamente porque o alvo é Bolsonaro. A mídia militante ajudou a alimentar esse monstro e agora parece se mostrar preocupada, pois deve ter se dado conta, né, de que pau que bate em Francisco também dá em Chico. Ninguém está a salvo do arbítrio supremo. Vamos lá. Não é de hoje que o STF invade competências de outros poderes. Tenho a impressão de que, qualitativamente, o STF brasileiro, ao lado dos tribunais constitucionais colombiano e sul-africano, está entre os mais ativistas do mundo, diz o jurista Gustavo Binnenboi. Mesmo que, na maioria dos casos, o Supremo mantenha seu papel de tribunal constitucional e última instância do Judiciário, nos poucos em que se arroga a missão que o extrapola, dá argumento aos bolsonaristas e aos que promovem campanhas infames e despiciendas contra a corte. Não são poucos casos coisa alguma. E o problema não é alimentar campanhas infames de bolsonaristas, mas a própria postura é infame de alguns ministros. Reparem que, mesmo para tecer críticas, o jornal alivia bastante a barra dos ministros e volta a atacar Bolsonaro e seus apoiadores, em vez de focar no cerne da questão. É o próprio STF que tem se desviado, e muito, de suas funções constitucionais, ao jogar fora das quatro linhas. Nas palavras de um constitucionalista, continua o jornal, conflito entre poderes sempre vai existir, mas é difícil achar racionalidade em certas decisões. Para citar exemplos, nem é preciso recorrer aos casos rumorosos em que o tribunal assumiu o papel nitidamente político, como os inquéritos de fake news e dos atos antidemocráticos, a prisão do deputado Daniel Silveira, ou os esforços por disciplinar as redes sociais. As decisões contaminadas pelo ativismo podem ser as mais corretas e proteger direitos essenciais, mas isso não impede que abram precedentes perigosos. Os meios importam. Não são decisões corretas. E mesmo que fossem, como diz o jornal, o caminho é absolutamente condenável. Claro que abrem precedentes perigosos. E isso é exatamente o que muitos de nós temos denunciado faz tempo. Onde estava o jornal carioca na hora de condenar com veemência a prisão absurda do deputado Daniel Silveira? O fato de ele ser um apoiador próximo de Bolsonaro fez com que o jornal preferisse cochilar nesse momento. Não é mesmo? Quando o Supremo tornou a homofobia e a transfobia a crimes, formulou sem aval do legislativo, diz o jornal, um tipo penal por analogia, um absurdo, pois o direito penal é literal. Quando equiparou os crimes de racismo e injúria racial, alterou as definições de leis aprovadas no Congresso. Quando determinou condições para operações policiais nas favelas cariocas, invadiu a competência do executivo fluminense e determinou uma política pública. Nada disso estava errado em si, mas criou-se um caminho para arbítrios futuros. Tudo isso é errado em si, para quem não compactua com a visão progressista da esquerda. Mas certamente a forma foi ainda pior do que o conteúdo, pois mesmo quem concorda com essas medidas esquerdistas precisa denunciar o ativismo judicial, uma vez que cabe ao Congresso formular as leis, não ao Supremo. Noutras situações, continua o jornal, O STF soube agir com comedimento. Ficou anos sem tomar decisões sobre o Fundo Garantidor de Créditos para não invadir a competência do Legislativo. No caso da reeleição para as presidências da Câmara e do Senado, apenas mandou cumprir o que estava na Constituição. Casos assim mostram que os ministros têm plena noção da atitude exigida de juízes que concentram tanto poder. precisam ter a sabedoria de mantê-la, conclui o jornal O Globo. O editorial conclui com muito otimismo e ingenuidade, numa clara incoerência em relação àquilo que criticava antes. Os casos dos acertos são bem mais tímidos e menos relevantes do que os absurdos que o próprio jornal aponta. Contar com a sabedoria desses ministros para manter uma atitude exigida de juízes com tanto poder assim é uma piada de mau gosto. O jornal faria mais se lembrasse do papel institucional do Senado para conter tantos abusos. Deveria, por exemplo, ter pressionado o presidente Rodrigo Pacheco para agir, uma vez que há vários pedidos robustos e embasados de impeachment engavetados por ele. O advogado liberal Léo Corrêa escreveu um texto em 2018 no Conjur contra o ativismo judicial, que vem bem a calhar aqui, até porque está repleto de citações de grandes juristas internacionais americanos como o Chief Justice John Roberts, que salientou Os membros desta corte americana possuem a autoridade de interpretar a lei. Não detemos a expertise nem a prerrogativa de proferir julgamento sobre políticas. Essas decisões são atribuídas aos líderes eleitos de nossa nação, que podem ser expulsos de seus cargos se o povo discordar deles. Não é nossa função proteger o povo de suas escolhas políticas. Se esse ativismo supremo está incomodando até mesmo o jornal O Globo no Brasil, que é simpático às causas progressistas desses ministros arrogantes que querem empurrar a história e também que odeia o presidente Bolsonaro, o principal alvo de longe da militância togada, então é porque os ministros do STF foram longe demais mesmo e passaram de todos, todos os limites aceitáveis.